Você sabe que o Ministério da Infraestrutura está fazendo neste exato momento em nosso país? Provavelmente não, né? Por quê? Porque a grande mídia não mostra, mas aqui nós mostramos. Hoje vamos dar um passeio lá pelo estado da Bahia, pelo estado de Tocantins, e vamos finalizar com as obras lá na BR-319 no estado do Amazonas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não é inscrito, inscreva-se para você sempre ficar atualizado, pessoal, sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E é muito importante que você deixe um joinha no vídeo e também deixe um comentário, que eu quero saber de qual cidade você me assiste, beleza? E agora um recado muito importante. Estamos, pessoal, precisando muito da sua contribuição. Por quê? Porque, infelizmente, a plataforma cortou mais de 60%, pessoal, da nossa monetização. E por isso eu estou precisando da sua contribuição. É claro, se você pode, ok? Aqui no cantinho é a nossa chave Pix e-mail. E também nós temos o nosso QR Code para facilitar aí para você que está me assistindo aí pela televisão. Você abre o seu aplicativo do seu banco e faz aí a doação através da leitura do QR Code, se for mais fácil para você, beleza? E desde já, pessoal, agradeço muito mesmo a todos vocês que vêm ajudando financeiramente o meu trabalho. Agradeço mesmo de coração, beleza? Bom, vamos então para a nossa primeira atualização. O DENIT finalizou a interseção da BR-116 lá no quilômetro 403, que contou com uma rotatória bacana de um viaduto que já está totalmente liberado. Os usuários da BR-116 em Santonópolis passam a contar com mais segurança e fluidez no tráfego. O DENIT concluiu e liberou a interseção localizado no quilômetro 403 da rodovia federal. A obra integra a duplicação da BR-116 no estado da Bahia entre Feira de Santana e Santa Bárbara. Com a duplicação, a rodovia passa a contar com pistas de 11,2 metros de largura, sendo duas faixas de rolamento de 3,6 metros, acostamento de 3 metros e faixas de segurança de 1 metro cada. O empreendimento ainda conta com a implantação de 30 OAEs. Bom, agora vamos lá para Tocantins, pessoal, lá na BR-153, lá no município de Figueirópolis, que agora a rodovia já conta com 100% de obras concluídas. Só lembrando que esta obra, pessoal, foram realizadas pela concessionária Ecovias do Araguaia, fechou? Os moradores e motoristas que passam pelo município de Figueirópolis já estão com 100% do trecho recuperado entre o quilômetro 718 e o quilômetro 733 da BR-153 Tocantins. Em parceria com a concessionária Ecovias do Araguaia, a primeira etapa das obras de melhorias no município está sendo executada com serviços de terraplenos, recuperação de dispositivos de drenagem, pavimentação, sinalização e implantação de dispositivos de segurança. Nos demais trechos da rodovia, as obras seguem avançando para garantir segurança e conforto aos que trafegam pela região. Bom, agora vamos lá para a BR-319, pessoal, lá no quilômetro 25, aonde existiu uma ponte que infelizmente caiu, mas felizmente ninguém se feriu, não aconteceu nenhum acidente ali, somente a ponte que infelizmente caiu e interditou. E os trabalhos do DENIT já foram totalmente finalizados, ok, pessoal? Aonde eu já mostrei num vídeo passado, ok? Com imagens exclusivas do meu grande amigo e parceiro, Joel Silva, da BR-319, aonde ele mostrou ali a construção da passagem seco, aonde foi construído três bueiros enormes ali para a passagem sobre o rio Altazmirim. E essa passagem, pessoal, já foi totalmente terminada e já está liberada para o trânsito local que a gente vai trazer agora para vocês. Tchau, 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 tchau. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos e também vai ajudar o nosso presidente Bolsonaro, beleza? E se você pode ajudar financeiramente o meu trabalho, pessoal, faça uma doação, dê um pause nesse vídeo, a nossa chave Pix e-mail que está aqui no cantinho, que é marzorribeirovlog.com, ou se você achar mais fácil, temos aí o nosso QR Code que também está mostrando aí na tela para vocês, beleza? E desde já agradeço muito a todos vocês que vêm ajudando o nosso trabalho aqui, fechou? E os nossos novos amigos do canal. Rodolfo de Souza, Helena Santos, Laura, MR, Adair, Elkin Tokin, Diego Souza, Robson Soares, Eduardo Viana e Jorge Dias. Meu, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, beleza? Pessoal, então é isso por enquanto. Março Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a nossa nação. Tchau.